O meu vídeo começou num lugar muito ruim. Fala galera, beleza? Aqui foi o Lucas, estou pra mais divertido. E hoje eu estou aqui. Começando o vídeo mais uma vez na rua. E hoje eu vou pra academia junto com vocês. Mais antes desse like, vocês querem entrar. Fazem as notificações. Eu venho até com vocês até lá. Não podem entrar, não gravando. Então falou, bora pro vídeo. Fui. Bom gente, eu estou indo agora. Aqui mesmo. Bom gente, eu adorei gravar vídeo porque eu estava gravando muito vídeo pra vocês que vai sair. Só que ela dá pra cima. Gente, eu estou aqui na rua. Não dá pra ver minha cara. Desculpa. Mas vai sair muito vídeo pra vocês. É esse aqui. Bom gente, estou acabando de enxergar. Então, bora lá. Vou me sentar aqui pra espera. Pegar meu celular aqui. Olha só meu ar. Gente, calma aí. Gente, eu estou ligando aqui. Posso mostrar o número. Ô, vô. É... Eu estou aqui na porta da academia. Vem. Estou cá na porta da academia. Já estou. Tchau. 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 Tchau.